Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, hoje tem falo mesmo aqui, meio que de improviso, meio que de última hora, porque estouraram duas polêmicas aí, assim, fodas. Não tem outra palavra pra dizer. Tinha que vir comentar com vocês, porque começou a chover direct no meu Instagram, perguntando se eu tinha visto, e é lógico que eu vi. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo onde tem uma fofoquinha, uma notícia, entre outras coisas, não esquece de dar aquele like aqui, de comentar aqui embaixo, e se você não for inscrito no canal, é óbvio de se inscrever pra fazer parte dessa orrana que só tá crescendo. E vamos pra primeira notícia. Ontem, dia 22 de outubro, aconteceu em São Paulo o Masterclass com o Makeup by Mario, que nada mais, nada menos é do que o maquiador oficial de Kim Kardashian. E o que que aconteceu? Esse curso custa 300 dólares, se você quiser somente o curso. somente ir fazer aquela aula especial com ele ali, onde ele passa as técnicas que todo mundo fica achando, que são técnicas mirabolantes, e gente, se enfia até em dívida pra poder fazer esse curso. Além disso, existe um outro nível, vamos dizer assim, que é o que vem uma bag. E pra você receber essa bag, que nada mais é do que uma bolsa com produtos, você paga 300 dólares a mais. Então, um curso que já é caro pra catiça, que custa 300 dólares, passa a custar 600, pra você receber uma bolsa. Eu sei, por informações de pessoas que moram fora do país, e que já quiseram fazer curso com ele, ou fizeram de fato, que essas bags, essas bolsas, em outros países, são muito tops. Vêm com produtos da Criolan, da Benay, Mac, são produtos assim... Entendeu? Top de linha. Esse curso aconteceu ontem, né? Como eu já falei. O pessoal recebeu a bolsa, e quando abriu, minha amiga, pasmem, chorem, olha esses stories lá do Instagram da Andresa Minotto. Gente, a bag dele tinha produtos nacionais, produtos de fácil acesso. Porque se fossem produtos nacionais, mas produtos que o acesso... O acesso não é tão fácil. A gente ia dar um desconto, até porque, vamos dizer, Criolan, Benay, em alguns países, são marcas nacionais, não são marcas importadas. Então, tem que haver esse desconto e esse pensamento. Porém, na bag que foi dada no curso, foram dados produtinhos BBB, tipo Ruby Rose, Miss Rosé, batons Bruna Tavares, não desmerecendo, porque são batons muito bons. Inclusive, estou usando o Mariana, que tem uma cor maravilhosa. Mas, o que aconteceu? Não foi convertido o valor que foi pago, esses 300 dólares. Não foi convertido em produtos, não foi convertido em agradar os fãs dele, que estavam ali, ou alguns para aprender, mas muitos por ser fã, mesmo por ele ser um maquiador renomado. É óbvio, blogueiras que estavam lá, vieram a público, contaram e aconteceram. E, disso, se deu a nossa segunda polêmica do vídeo. Aquele maquiador top, que você vê no Instagram, arroba Augustino Oficial, comentou em uma das fotos, em uma das polêmicas. Ele comentou, assim, em uma das publicações, lá, falando sobre as bags, né? Causamos mais que as bags do Mário. Aí, a Claudia Guillen, que é amiga dele, e estava no curso, lá, junto com ele, tudo comentou, assim, é, eu tô é morta. Marcou ele, e eu tô é morta. Bruna Tavares, por sua vez. Gente, te juro, fiquei decepcionada. Porque, além da bag vir com produtos dela, e ela saber que isso é fora dos padrões de expectativas, que estava todo mundo esperando receber de maqui para cima, aí, nessa bag. Ela vai me comentar, berro, tipo, assim. E aí, começou a confusão, né? Porque as fãs que estavam no curso, fãs de gente que estava no curso e estava se dolorindo, já, pelo fato de estar sendo exposto na internet, começou aquela encrenca toda, e uma fã comentou, assim, pra ele. Falta de respeito de vocês ficarem fazendo piada, enquanto muitas pessoas que ralaram, muitos estão se sentindo lesadas com a situação. Já lucraram, né? Agora, só rir da cara dos outros mesmo. Entre outros comentários, como... Super impecável mesmo, vocês são tão gente como a gente, que até a bag virou o sacolão da 25 de março. Aí, o Augustinho respondeu algumas pessoas com comentários do tipo, meu anjo, eu nem sabia o que tinha lá dentro, mas, pelo visto, seu nível não merece mesmo mais do que umas balinhas de café que tinha dentro da sacola. E uns mimos da 25. Boa noite. Pra outra, ele respondeu assim, Bom dia, cara de bolacha. Olha, eu preferi levar no humor. É um direito meu e isso não é debochar de ninguém. Debochar é eu dizer que com 600 dólares você poderia ter feito uma lipunapapada e uma bichectomia. Aí, gente, o pessoal fala que eu sou grossa, entre outras coisas, mas você ter um público e não respeita ele, se você está conformado com o que aconteceu ali no curso, porque você tem acesso, você pode estar comprando esses produtos na hora que você quiser, beleza, que legal, bacana pra caramba. Agora, você ficar tirando sarro, querer defender uma pessoa, humilhando outras, já é um outro patamar, nada a ver. E eu acho muito feio isso, desde o Augustinho até a Bruna Tavares se envolver numa polêmica dessa. Até porque existiam produtos dela dentro dessa sacola. E ela veio a público hoje, né, dizer que foi paga uma cota pra farmar ervas e ela não estava sabendo que ia ter produtos dela dentro dessa sacola. Se dá pra acreditar, eu não consigo acreditar, porque se vai ter um curso de uma pessoa tão importante assim, principalmente se eu tiver no curso, se eu tiver no Masterclass, eu vou querer saber o que tem ali dentro, até porque ela era uma convidada VIP, ela não estava pagando, ela era uma convidada ali do evento. Então, é meio difícil de acreditar nessa versão. Esse final de semana, a Kefra contou nas redes sociais que o seu namoro com o Tassio acabou. Vieram algumas coisas à tona, como sempre, Kefra fala, 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 né. Sempre usam ela, sempre acontece algo chato e depois ela vira best friend do cara, que nem ela é com o Rafinha Sanches. Hoje era aniversário do Tassio, ele veio nas redes sociais e colocou que hoje era um dia muito especial, que ele gostava muito do dia e tatatá, tatatá, vou pôr o print pra vocês aqui da foto que ele postou com o comentário dele. Só que Rafinha Sanches, como eu acabei de falar, ex de Kefra Buchmann, antes até mesmo dela namorar Augusta, foi lá e comentou que o cara era um vacilão. Só que quem causou, quem não deixou por menos e fez um comentário assim, ó, lá no Twitter foi Zeiva. A mãe dolorida, como sempre, a mãe tomador dos filhos, foi lá no Twitter dela e comentou assim, tem pessoas que querem pegar carona no sucesso alheio, porque não tentam pelos próprios esforços. Falta de talento, talvez, ou de cará. Bom, talvez não seja nenhuma coisa nem outra, talvez a pessoa tenha talento, né Zeiva? A pessoa tem a força de vontade, só não tá tendo a oportunidade, que simplesmente aconteceu da sua filha entrar na vida dele, às vezes pra poder dar essa oportunidade. Então, parem, gente, de só porque terminou um relacionamento, só porque vocês não estão mais juntos, ou sua prima, sua irmã, sua mãe, enfim, não tá junto com a pessoa, de deteriorar a imagem daquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa é até melhor do que a que ela tava junto, ela só não tava tendo a oportunidade de mostrar. Como eu disse no vídeo do fim do ano, que eu falava do término do namoro da Kéfera com o Gusta, eu achava que o Gusta era um youtuber fantástico, um diretor, vamos dizer, muito bom, e que ele ao lado da Kéfera não passava do namorado da Kéfera. E dito e feito, o canal do Gusta é fantástico, os vídeos dele, edição, o empenho dele é fantástico, e hoje ele é o Gusta Stalker, ele não é mais o namorado da Kéfera. E ele usou a imagem da Kéfera? Ele usou a Kéfera? Não, simplesmente eles ficaram o tempo que eles tinham que ficar juntos e acabou. Então é isso, meus amores, se vocês gostaram do vídeo, não esquece aquele like de comentar aqui embaixo, se você não for inscrito, de se inscrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.